Quero ver você responder nos comentários, quem veio primeiro, a cor laranja ou a laranja, seu trouxa? Eu acho que ele ia bater ele já, meu amigo, daqui de cima dá para meter bala, a porta abre, olha lá, a gente podia marcar um futebol aí, ia ser bom, não? Futebol, caralho, caralho, esse helicóptero doidão, acho que o Brasil comprou do Vietnã, alguma coisa nos Estados Unidos, o bicho está surrado esse daqui, está desgrama, esse L aqui foi fabricado no Brasil ou ele comprou de outro exército? Guerreiro, não é fabricado aqui não, acho que esses L não são fabricado aqui não, ah sim, é, fabricação acho que não é brasileiro não, acho que só a pintura mesmo que a gente altera aí quando ele chega, o gado não sabe de porra nenhuma, está metendo ao louco, agora se perguntar quantas mina cabem aqui atrás, ele fala na hora, tá ligado, velho, trouxa do caralho, parece que essas L não estão rodando, mano, olha isso, vamos embora, vamos embora, vamos para a fronteira, chegamos, chegamos no ponto, Vamos embora, achei de falar que é bastante bacana, exatamente, ele desceu, trouxa do caralho, o terreno aqui não é estável, aí pode ver, vamos embora, vamos lá fazer esse perímetro aí, vou fechar aqui a porta, Guys, é o seguinte, isso aqui, a gente nem está mostrando que a gente está em, eita porra, nem está mostrando que a gente está em trabalho, velho, isso aqui é para pegar palhaço de jeito, tá ligado, velho, que ele nem vai ver, meu Deus, velho, que que é isso? É, deixa eu ficar do outro lado lá, que não tem ninguém, desse lado aqui, é, do lado aqui não tem ninguém, pá, aí vem veículo, ninguém fala, entendeu? Bom dia, bom dia, vamos rir, sim, e aí, o que aconteceu com você? Não, estava indo vender minério ali, só que os senhores estão fazendo operação aí, estou esperando. Entendi, só minério, só? Isso. Pode crer, pode crer. Infelizmente tem que viajar para outro país, né, para vender minério, mas é o trampo, né? Normal, é porque o nosso país não tem a mineradora, né? É, então. Aqui só tem o minério, o ataque está ok, então. Daqui a pouco você vai ser liberado aí, só está fazendo uma verificaçãozinha antes aí, para a sua segurança mesmo. Está certo, está certo. Correto? Pode esperar o tempo aí. Vambora, vambora, guys. A gente vai ter que ir lá na frente verificar o helicóptero, o helicóptero, a gente vai lá na frente verificar. Alguém veio aqui, arrancou a porta do Helio. O atirador. Uh, minha mãe do céu. Meu Deus! Nossa! Só eu? Vamos indo, vamos indo. Só o Cez. Só indo, vamos indo. Carrega. Cara, foi só o Cez, mano. Foi só eu, o bicho bateu a porta agora numa árvore. Bicho gado burro, velho. Vamos ver se vai ter alguém aqui, guys. Só que está tendo alguma coisa aqui na frente, aqui, já vai chegar de helicóptero. Observa tudo com cautela, velho. A gente tem que achar isso aí. Vou verificar aqui. Não está vendo não. O cara armado? Vamos ver de primeira pessoa se eu consegui enxergar. Eu vou devagar para poder ter o máximo de informação possível. O Zé de Forno. O Guerreiro falou que enxerga demais ali, que tinha um blindado ali, não sei o que. Essa visão toda ele tem? Então, é o que eu estou falando. O Guerreiro ali, ele tem um a mais aí que todo mundo olha. Será que ele trouxe o telescópio em vez do binóculo? Provavelmente. Provavelmente, provavelmente. Porque nessa distância ele viu isso. Ele viu demais. Não tem nada, está limpo. É, está limpo. Voltado, não tinha nada, galera. Está limpinho, limpinho. Vamos falar. A gente vai infiltrar um guerreiro do EB lá dentro da Colômbia agora, tá? Agora? Agora. Ele vai lá e vai colher a informação toda para nós aí, tá? Ele vai fazer uns kits, reparo lá. É um desses guerreiros aí que ninguém sabe nem o rosto. Sabe nem o nome dele. Você tem ideia. Então ele vai lá, colhe a informação toda lá. Faz o kit. Vocês vão ficar de atenção total comigo. Se derrume para o guerreiro, ele vai disparar esse rádio. A gente vai de ele lá, invade aquela merda lá e resgata o nosso guerreiro. Boa, rapaz. Entendeu? Então é isso. Atenção total. Ah, porra. Agora o bicho vai pegar, velho. Caralho, tomara que esse bicho seja pego lá dentro, mano. Ele não te enxergue. Estou doido para invadir essa Colômbia do caralho. Estou doido para invadir, tio. Você já pego? Você já pego? Você já pego? Não sei nem quem é que vai, mano. Não faço nem ideia quem vai lá fazer essa parada. Eu estou fazendo essa merda, tem. Boa, passa a calma. O que está acontecendo lá? Você vê de lá agora? É, então. Tinha uns malucos com um terno lá, helicóptero. Terno e helicóptero? É, não sei. Certeza? Agora, agora, agora? Você viu isso? Agora, agora. Tá, tá. O cara está limpo aqui. Calma aí. Ô, comandante. Brasil. Acabei de falar com aquele cara da Juventus. Ele falou de pessoas de terno e helicóptero lá na Colômbia. Certo. Então é isso. O helicóptero provavelmente vai sair de lá, hein? Vai, vai. Vamos pegar esse helicóptero aí. Aí, ó. Nossa, cara, gente boa ali. Caguetou legal, velho. Vamos ver quem é esses porra aí, velho. Ô, cidadão. Calma aí, cidadão. Você viu alguma coisa de errado com esses caras do terno? Não, não vi nada, não. Tinha arma, nada assim? Não, nada. E os colombianos? Estava tudo armadão, né? Lógico. É, os colombianos ficam armados lá. Sabe a quantidade que tinha lá? Você chegou a ver? Não, não vi mais ninguém, não. Só esses caras mesmo de... Mas esses caras de terno aí, tava tudo mascarado, né? Não, tinha um cara lá que não tava mascarado, não. Tava de barba lá. Mas é a única coisa diferente que eu vi lá, senhor. Não tive nada. Mas tinha quantos... Vocês viram quantos de terno assim? Ah, eu não sei. Uns quatro. E o helicóptero? Como é que é o helicóptero? Olha lá. Era um vermelho. Era um vermelho, né? Mas é daqueles grandes ou pequenos? Era um... Tem um... Parece que tem um nariz, sabe? Com tudo. Vou lá. Tem de... Aparentemente pode ser o mesmo helio da Operação Aonde, viu? O mesmo helio, será? Deve ser o... Deve ser o... Vermelho. Ele é todo vermelho? É vermelho e preto, acho. Qual favela? Qual favela que você viu? A dos roxos lá, cara. A da dos roxos lá, tem um helicóptero parecido? Então, a gente derrubou um ontem, mas ele... É, pode ter que acertado, né? Entendi. Vou falar com o comando ali que a gente pode tentar ver isso. Traçar um caminho, né? Pra tentar pegar ele no ar. Exatamente. Ô, comando. Entendi. O mesmo falou que ninguém tava armado, né? Mas... É, mas é isso. Certo. É, o caralho, velho. Tá todo machucado, parece um trouxa, velho. Vamos esperar, galera. Vamos esperar. A gente vai subir esse helio e tentar pegar o vermelhão. Vamos ver o que a gente vai achar desses caras aí, tio. Ó, mencionou... Ele mencionou aqui que é daqui dessa favela, né? Pode ser daqui, né? Pode ser que seja doidão. Ah, pode ser que seja. Vamos ver se a gente acha com o helicóptero aí. Ué, tem molhido a favela? Não tem de nada, velho. Não, helicóptero não. Ué. Como esses iates aí? Agora apareceu a favela. Que doido, velho. Como esses iates? Ah, porra. Tem nada lá, não, gás. Não tinha helicóptero lá, não. Tem, sim. Iate? É, esses iates aí tem helicóptero. Tem, tem. Pode ser que tenha. Vamos ver se não vai ter ninguém aqui. Aquele helicóptero em vermelho. Nada, nada. Ah, então pode ser. Se for dali, eles estão ainda na Colômbia. Se não for, já não... Não, mas aí não mandou informe nenhum aí. É, os que entrou lá até agora não falou nada. Fala, cidadão. Você é brasileiro ou colombiano? Eu sou colombiano, mas moro no Brasil. Você é colombiano. Por que você falou que você mora na porra do Brasil? Sim, mas moro no Brasil. Você tentou invadir da sua moto? Você tentou meter uma fuga aí? Você está devendo? Lopapo é o mesmo. Que onda? Caralho, porra. Tá que páreo, que retão do caralho, velho. Você não vem dar um migué, não. Tá porra, velho. Eu sou um carazém. Eu sou um carazém. Vai dar fuga, não. Eu sou um carazém, mano. Eu tento não ser zém. Não tem condição. Esse aí vai ser entregado lá de novo na Colômbia. Ah, por que eu tenho que ir, mano? Ai, tá vendo? Eu tento fugir, mas não dá, não, velho. Porra, esse cara não vai levar ele pra lá. Tu vai lá fazer alguma merda com esse cara. Vai abrir esse jogo aí. Metendo o look, hein? Vamos pra onde, senhor? Aquele local lá que eu errei uma vez. Vai, guerreiro. Vai, 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 ô colombiano. Dá o papo. O que você está fazendo? O que você deu esse migué aí? Então, como a gente estava a falar, os amigos colombianos disseram que o passaporte era de 15 mil. Então, onde a gente estava trabalhando para conseguir o dinheiro? Aí você acha, você mora no Brasil. Você tem dois de moro no Brasil. Onde eu moro? É. No Rio, de Janeiro. No Rio? Vai pra casa dele aí. Eu quero saber se a casa dele é verdadeira mesmo. Onde é essa casa? Onde que é a sua casa? Eu não lembro de onde é. Marca aí agora, né? Você mora no local que você não sabe onde que é. Eu não sei marcar na casa. Tem umas penadorias na cidade. Mas fala o local mais ou menos que é. Local? Onde você mora? Casa, barraco de favela? Não importa. Você ajuda, irmão. Você ajuda. Vamos, vamos, vamos. Qual o local? Vou indo lá para o Rio. Não votou não, hein? O que tem aí na base, o comando? Eu não sei onde moro. Você não sabe onde você mora. Você está inventando aí. Eu moro no Rio de Janeiro. Não sei marcar na casa. Ah, tá. Entendi. Mas que local? Com a coisa perto da sua casa. Você não sabe, tá? Leva para a direita aí. Sobe ali, a direita. E vai um caminho aí. Você vai falar o jogo, você vai abrir o jogo, colombiano. Você ajuda, colombiano. Você fica escondendo. Começa tudo de novo, colombiano. Vai, fala. Não quero, não quero, não quero, não quero. Você não quer hablar? Começa tudo de novo. Não quero, não quero. Pode pegar direito aí. Qualquer lugar para cima aí. Estou tentando ajudar o cara, ele não quer. Fala tudo de novo, colombiano. Não tem chance do senhor ficar tranquilo. Tem chance, tem chance. Aí tá bom, aí tá bom. Tá bem fora da pista aqui já. Tá bom. Desembarcar. Meu pai do céu. Estou dando a chance para o colombiano. Ele está metendo louco, velho. Caralho. Vamos lá, colombiano. Tem chance, colombiano. Você não vai hablar, é isso. Você não vai hablar. É? Vai ficar andando? Vai ficar andando? Meu pai do céu. Vai ficar de palhação? Aí está metendo louco. O que você tem para hablar? Vou ficar te segurando pelo braço aqui. Vai. O que você tem para hablar? Só tenho isso. Só tenho isso. Conta o fuzil na cara dele aí. Se ele não falar nada, você vai estourar a cabeça dele no tiro. Beleza. Vamos lá, vamos. Você não tem medo do fuzil. Você mora no Rio, mas aonde você mora no Rio? Vai. Não tem medo do fuzil. Não, não tenho. Você não tem medo. Não, não tenho. Tá bom. Deixa eu te falar o seu merda. Pode virar para mim aí. Pode virar, porque você tem que morrer como homem. Certo? Você não vai morrer como um moleque, não. Deixa eu te falar o seu merda. Eu vou pegar um por um. Vai continuar correndo? Caralho, o cara não quer parar, mano. Vou pegar um por um. Um por um. Até descobrir quem é o chefe dessa merda. Tá ou essa bosta? Eu vou pegar um por um. Um por um. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar vivo. Você vai ficar como traidor. É isso. Eu vou mostrar para toda a Colômbia que você falou tudo. Que você abriu o jogo. Vem cá, quero ver o seu rostinho. Qual que é o nome dele, comando? Tinha uma foto minha do lado dele aqui. Uma foto minha do lado dele. Vou tirar, vou tirar aqui. Deixa eu tirar aqui a foto, galera. Aí, pelo menos, consegui deixar ele vivo, mano. Você nem sabe o que significa isso. Tá bom. Tô tentando. Igual o que o Colômbio falou. Vou botar aqui certinho. É mesmo? Como é que você ficou sabendo disso? Como é que você ficou sabendo disso? Ah, então tá bom. Excelente. Além de tudo, ele é vidente, viu? O que é que ele falou? Pode tirar a foto do vidente aí. Ele falou que um amigo dele morreu na ponte. Morreu na ponte? É. Como é que ele morreu na ponte? Morreu. Ele falou que um amigo dele morreu na ponte. Mas como é que ele morreu na ponte? É, então. Ele sabe, ele sabe dessa situação. Ele descobriu. Ele é vidente. Ah, então. Já foi tirada a foto já. Será que tem mais algum vidente lá que vai descobrir o que vai acontecer com você aqui? Não sei, não sei. É, você tá só se complicando, velho. Tá só se complicando toda vez mais. Vamos soltar ele, né, doutor? Vamos falar que... É lógico. Porque ele passou as informações, ou melhor ainda. Vamos lá. Botar no jornal, senhor. Botar no jornal, né? Mas é mesmo. É pai de corpo. Jornal, exatamente. Falar que ele expôs toda a cúpula lá da Colômbia. Lógico. Entendido. Lógico. É, quem vai confiar, né? Quem vai confiar, irmão. Deixa eu te falar. Não tem nem noção do que você tá arrumando pro senhor. Tira a foto dele. Se eles duvidarem um pouquinho de você, eles vão te passar. É, senhor. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É que você não sabe o que você tá se metendo lá. Vai chegar lá e vai falar. Fica pinturado. Socorro, meus amigos colombianos. O exército me soltou. Ele tem muita fama de soltar as pessoas. Vai lá, vai. Tem uma cicatriz no rosto. Olha pra ele. Tá com o rosto peladinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Tira do lado dele aí. Tira do lado dele aí. Fica do lado dele. Faz brazão. Dá um belezinho pra ele. Tira a foto aí. Vai, tira a foto aí. Tá de botininha. Botininha aí, ó. Que isso. Gente boa. Gente boa ele. Capiturado. Excelente. Parabéns, cidadão. Vamos deixar ele correndo por aqui mesmo, doutor. Vamos. Vamos deixar ele aqui. Vai ter que tirar a roupa dele primeiro aí, comando. Essa camisa é do meu time. É, porra. Tô evitando pra caralho desse cara apanhar, véi. Ó, consegui evitar dele apanhar e ele vai ser solto, irmão. Porra, isso aí não é avanço não, pô. Isso aí é avanço lá da psiquiatria, pô. Tá metendo um louco. Eu já tinha metido tanta porrada nesse cara já, véi. Porque eu sou um merda. É isso. Tá na sua cara. Você mentiu falando que mora no Brasil. Você é mentiroso. Você é um mentiroso. Você acha que alguém confia em você? É muito bom que essa foto chega lá, viu. Com brevidade. Vai chegar. Vai chegar. Tira uma foto na viatura aí. Tira uma foto com ele na viatura aí. Tira a algema dele, senhor. Como se ele tivesse cooperado mesmo, entendeu? Tirar a algema dele. Vou tirar uma foto aqui. O que você tá achando que você é o colombiano? O que você tá achando que você é colombiano? Ô, comando, eu disse que ele quer não. Desculpa a expressão, mas ele tem na mão pro senhor, hein, comando? Não, sabe o que ele quer? Ele quer morrer. Ô, sargento, ele quer morrer. Sabe o que ele quer? Ele quer morrer. Mas ele não vai morrer não. É, eu tô sentindo que ele tá querendo, não sei o que é isso. O cara tá forçando a morrer, isso eu nunca vi, não. Eu não vou morrer, mas ele não vai morrer, não. E agora possui um forte de armas. Você vai voltar vivinho da Silva. Você vai voltar, lindão. Vou te deixar lá na ponte, tá? Vamos deixar ele lá na divisa, senhor? Tá algemado lá na divisa, né? Conselho, ô sargento, melhor até esquecer isso, viu? Você tá agendo, né? Sim, sim, eu sou cego. É, você não é cego, né? Isso, isso. Ele vai ficar te provocando. Ele vai, ele vai ficar provocando, deixa ele. O cara tá dando umas travadinhas, eu tô tentando evitar, tá ligado? Mas não sei o que que é, mano. Que porra, mano. Ele tá, cara, você tá metendo louco. Você tá vendo que ele tá provocando pros caras meterem bala nele, velho? Ele tá metendo essa, mas tá de boa, vamos lá. Perguntei, pode perguntar pra ele. Mas creio que ele não é surdo, que ele escutou me perguntando. Não ouvi, não ouvi pra falar. Ah, pois eu vou hablar de novo. Ah, então tá tranquilo, então eu vou te deixar lá na fronteira. Como assim, você não vai hablar de novo? Abla pra ele aí. Fala. Eu não quero falar, vai hablar. Deixa, ele já tá complicado mesmo. Colômbiano, o que eu queria, você me perguntando, você tá me perguntando como que faz pra ser um militar. Meu Deus, tá melhorando cada vez mais. Tá melhorando. Eu vou botar esse áudio dele falando isso. Exato, senhor. Com a foto dele. Exato. É isso. Eu vou tentar a melhor prova da minha vida. Vai lá, ô colombiano, melhor coisa que você tem que fazer, colombiano. Depois de você ter perguntado isso aí, nós vamos te ver lá. Passa, passa uma info pra nós aí, pô. Passou mesmo. Agora passa uma info de verdade, pô. Muito obrigado pela informação, colombiano. Muito obrigado, entendeu? Precisa apontar, não. Precisa apontar, não. Muito obrigado pela informação. Cara, é muito gente boa. Você quer sua moto? Sim, quero minha moto. Sargento, libera. Tá bom. Vem cá, pega sua moto. Vem, vem cá. Você não vai tomar nenhuma aí. Pode ir lá buscar lá. Tirar a algema dele, senhor. Vai ficar melhor, senhor. Vai dar a algema. Pode ir, tá liberado. Seu país, vai lá. Vai lá, seu país, tá? Tá liberado. Pode ir embora. Valeu, valeu pela informação, hein? Pode ir pra ele aí. Não trabalha, vai. Vai, pra lá. É pra lá. Ele quer morrer, ele quer morrer. Pode ir. Ele vai correr muito, hein? Ele tá querendo meter o louco. Ele tá querendo morrer, sei lá. O cidadão é louco. Nada, ele não vai voltar, não. Ele tem que correr muito pra voltar a pegar a moto dele. Ah, o cidadão é louco. Caramba, da Silva. Pra mim, eu tive um grande visão aqui que parecia que você jogou a agenda ponte, viu? Nada, que isso. Eu sou o melhor P1 que existe. Tava, Sans. Tava, Sans. Positivo, hein? Sou o melhor P1 que existe, viu? Que isso. O da Sans também deu uma respirada brava aqui no da Silva. Os caras tão me dando louco, porra. Tô cheio de guarda de rei do lado aí, velho. Eu ia sobreviver mesmo? Caralho, consegui salvar uma vida. Que é Bion. É um avanço. É um avanço. Escuta. Tô verificando aqui se tem alguma coisa embaixo desse caminhão aqui. Calma aí. É, por enquanto tá limpo aqui esse caminhão. Vamos ver o que ele tem aqui. Caixa, freio, kit. A gente vê, é mecânica. É a moça ali. Rádio, pistão, peças, calculadora, roupa, kit. É, nada de legal. Só tem coisas de fabricação. Quer ver com o veículo aí? Sim, sim, tá nil, tá nil. Só tem peças pra fabricação de... Pra carro, essas coisas, tu não acha? Ah, que suspensão. E a revista, né? Revistou ele aí? Sim, tá com... Cadê a moça pra revistar a outra aqui? Tá. Tinha de gracinha também, né? Tranquilo. Ah, tá, aqui, ó. É, o cara, o mecânico. Ok, ok. Tá, 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 tá nil. Ah, caralho, velho. É o caminhão dos Flintstones aí? Caraca. Seu pé tá quase na roda aí, ó. Realmente, viu? Eu acho que ele... Eu acho que ele bate o pé na roda pra rodar ali, ó. Tá vendo? Igual os Flintstones. Quem? Olha o pezinho dele ali na roda já. Ah, tá. É mesmo, hein. Caixa, é o seguinte. Agora eu vou voltar só depois. Já que terminamos aqui... Creio que não vai acontecer mais nada. Então eu já volto pra gente fazer outra coisa aqui. Vou ficar todo tempo aqui não. Volto. Aí, guys. Voltando aqui. Sites de serviço lá. Será que o pessoal aqui sabe mexer com o patinete? Eu vou... Não, mas eu vim aqui pra fazer uma pergunta. Quero saber qual que é o melhor carro, mano. Já que roubaram o meu, eu quero comprar outro. Vê se os caras sabem mexer aqui. Minha mãe, é o cara lá que eu tenho que pagar a tinta, velho. Nossa, ele tá aí, doido. Vai dar ruim. Isso, certeza, velho. Cadê, Matt? Opa. Esse patinete dele. Olha lá, apareceu de patinete hoje. Vou perguntar, mano. Você sabe mexer com o patinete aí? Opa, sabe mexer ele, olha. Tava querendo... Cadê ele? Cadê? Ah, o cara tá aí, o cara tá aí. É. Olha, essa aqui é linda, cara. Olha essa aqui é linda, mano. Ó. Ajuda a escolher a roda aí. Tá escolhendo a rodinha dele? Tá, escolhendo a rodinha. Olha, essa aqui ficou linda, mano. Olha, essa rodinha ficou bonita, hein, mano. É sua? Coloca essa rodinha aí. Eu gosto de dar só rodinha, depois você vai me dar ela. Vou pegar essa aqui mesmo. Não, pô. Olha que essa aí parece que tá meio gato. Pode crer, pode crer. Ficou maneiro, ficou maneiro. Vou dar uma mexidinha aqui numa patinete aqui. Demorou. Oi, o cara que eu tô devendo tá ali, velho. Olha lá. Será que ele... Eita, porra! Meu Deus, apontei a arma sem querer. Fala aí, irmão. Dá hora esse patinete aí, velho. É, viu? É, exclusivo isso aí, né? É, nada, pô. Caralho, o cara vai reconhecer, né, velho. Deixa eu dar uma rodinha aí, velho. Cara, depende. Você pagar 10 mil, você devolta uma volta. Ah, devolta, devolta. Demorou, pô. E aí? O que que... O que que dá pra fazer com esse negócio aí? Olha lá, tem que ter um bracinho diferente pra andar com ele, né? Tem, tem. O bicho corre, hein. Vamos ver o que eles conseguem fazer ali, garante com patinete. Eu tava querendo botar uma cor padrão, ele fica trocando de cor essa desgrama. Tem umas patinete aqui, também quero uma. Ué, a gente pode fazer um negócio aí. Você me dá sua mecânica, eu te dou patinete. Tá, porra. Caralho. Será que dá pra botar o turbinho? Turbo dá. Que isso aí? E esse patinete com turbo, velho? Patinete com quanto que ele pega? Quanto que fica isso aí? Vai cobrar caro não, pô. Tá me entendo louco aí. Não, papo. Consegue que meu amigo é uns 50 milhões aí. Tá doido, porra. Vai, 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 vai. Tcharana, tcharana, tcharana. Vai, 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 vai. Dá pra trocar até o pistão lá. Dá uma olhada lá. Dá pra trocar até o pistão? Cadê? Dá, motor 4. Eu tô level 4 pra essa porra aqui, bicho. Que isso? Na moral? Serião, pô. Dá pra botar uma bateria aqui, uma bateria potente pra caramba aqui, velho. Então bota uma bateria top aí, mano. Mas aí, nada mais do que 20 conto, hein, mano. Deixa eu ver quanto fica aqui, geral. Deixa eu ver quanto que fica aí. Acho que vai ficar uns 80 mil. Tá ficando doido? É, mais ou menos isso aí. Não é meti louco, só tira. Coitando pra apertar a rosca aqui, pô. Rapaz, vai, tomou retão, vai. Mete o louco aí, vai. Os três ficam 30 mil, mano. 30 mil? É, pô, tu level como máximo. Pô, você vai ter que me garantir que isso aí vai ficar rápido. Vai ficar rápido, pô. Pera, opa, você tá escutando um negocinho no rádio aqui, pera aí. É, no rádio tocando aqui também. Ô, Felipe, é esse cara aqui que te passou a perna? Pera, vem aqui rapidinho, vai. Olha lá, pera aí, com o que? Olha a ideia do cara, olha a parada do cara. O senhor passou a perna nele com uma tinta? Tá doido, pô. Tinta? Que tinta, pô. Então, o mecânico passou um rádio aqui, eu não sei dizer agora não. O que dá pra fazer, cara, é você instalar o turbo e o motor. Ou o turbo e a transmissão. Põe o turbo e a transmissão, que é o que faz ir mais rápido. Exatamente, exatamente. Mas já aí, passa a ser vintão, fechou? Vintão, vai, vintão. Pô, nunca vi um patinete tão caro, hein? É, é. Tem que valer a pena isso aí, hein? Antes pegava 400, quero ver na reta agora. Agora vai pegar 550. Pegar lá a ferramenta lá. Tem que pegar, pega lá a ferramenta lá. Na subida, na subida. Uau, mas primeiro faz o serviço, depois você recebe. Oxe. Vamos lá buscar, então. Tá metendo o louco, pô. Não, os caras falaram que você deu calote nos caras aí, você já quer. Que calote o quê, fi, tá louco? Chega aí, o que que tomou o calote? Vem cá, vem reconhecer o pessoal. É, vem cá, vem cá, que calote é esse aí? Vem cá, vem cá, quem reconheceu o rapaz aqui, vem cá, por favor. É, vem cá, cadê ele? Tá vindo aí, ó. Cabeça de coisa ali, pô. Cabeça de nada não, pô. Peraí, peraí. 4 mil pra comprar a tinta. Quem, quem tá devendo 4 mil? Você. Eu? É, isso aí eu, foda. Mas de onde você tirou essa? O Santana era verde. Eu nunca tive esse carro. Ah, tá de papim. Tá de papim, tá de papim. Tá de papim, tá de papim, tá de papim, então? Deve ser, pô. Ah, ele tem irmão gêmeo, ele tem irmão gêmeo. Deve ser, pô. É, ele tem esse carro, não. É, então, pode ser, vamos esperar ele pagar as peças primeiro aqui, aí depois faz o serviço. É, então, é, então, é. Não, não, traz lá, tem que fazer a parada, depois eu pago. Pode botar aí os juros embutidos aí, viu? Ah, vai ser do louco, isso aí não foi eu não, não foi eu não. Vou chamar advogados, juízes e promotores aí. Eu vou chamar advogados e polícias aí, mano. Tá vendo a dor. Aí, chefe, tem ninguém lá, não. Então vem comigo, cara. Ô, seu juiz, vem cá, por favor. Pera aí, pera aí, rapidinho, desculpa, pessoal. Ó, rapidinho, só por favor. Não é pagar primeiro, depois recebe as peças? Ok, irmãozinho, aqui eu não quero ver isso. Exatamente. Falaram que ele veio aqui, mas tem uma loja de 4 mil reais no mecânico. Eu nunca vi isso, tá inventando aí, ó. Eu quero ver provar aí, juiz. Aí, juiz. Eu quero ver provar, tem que provar, tem não, juiz? Você comprou as peças? Não, eu tô esperando ele botar no patinete lá pra eu poder pagar, entendeu? É o seguinte. Eu faço as peças aí, eu faço pra ele. Mas que eu, mas eu vou botar as peças no patinete? Pagar o que, filho? Ele nem botou na parada lá ainda. Mas eu vou colocar, cara. Mas pode botar, eu só vou pegar aquilo lá, quando eu conseguir fazer a parada, pô. Mas eu vou conseguir, pô. Mas como, mano? Tem um monte de gente aqui, você tá metendo louco, nem era eu, pô. Pelo menos. É, pronto, aí, ó. Precisa nem de pagar, já tô te dando as peças. Não, não, não. Ah, como não eu que tô te dando as peças? Peraí, meu Deus. Olha o irmãozinho aqui, olha o bolo que eu te falei. Golzinho massa, golzinho massa. Quanto você falou? 25? Não, não, tá duro. É 80 mil que eu tô vendendo. 80? Ué, ele tá afortunado, rapaz. Que isso? O mais engraçado é que o cara falou que isso aqui é juiz. Ele tá disfarçado, falou que perde um monte de gente que ele é juiz. Roda, 100 milhões. O que é, irmão? Ah, você dá uma volta nesse patinete aí? Oxi. Tem 10 mil pra pagar? Tem. Então passa 10 mil aí, você dá uma volta. Ah, dá uma volta. Tem que andar primeiro, irmão. Ué, como é que você vai andar primeiro? Tem que pagar o aluguel, pô. Dá uma volta, pô. Ah, e aí tu vai lá e acelera com esse bode aí e não me paga. Pô, pra que que eu vou fazer isso, mano? É você que chegou aqui querendo? Olha bem pra teu cara. É o novo estilo de aniversário. Olha, olha, olha. Ele tá apontando a vida aí, caralho. Eita, porra! Caralho. Valeu, 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 valeu. Dá uma mamada aqui depois. Isso, mano. Os caras chegam quebrando tudo, velho. Mas se quiser, não é pra eu marcar um encontro. Vamos se encontrar aqui uma hora, então. Uma hora. Olha isso, porra. Os caras se batendo ali igual louco, velho. Então, 5h40, você aparece aqui. Demorou, demorou. Abraço, vou guardar o gol lá. Valeu. Mano de trouxa. Tá ali o PSG, que eu vou dar uma aporretada nele ainda. Tem que cantar, tem que cantar. Já tô puto já, velho. Tô doido pra dar uma aporretada. Tô doido pra dar uma aporretada. Tá com pistola? Tá com pistolinha. Já vou denunciar. Tem polícia? Tem polícia? Você vai quebrar o carro do cara, pô. Calma, calma, pô. Ele falou que ia deixar ali, eu sei lá, velho. Era pra levar pra Colômbia, cara. Isso aí é pra levar pra Colômbia? É. Ixi, vai dar ruim, né? Cuidado aí, pô. Era do barbudo que ele tava querendo vender aí. Era pra levar pra Colômbia. Eita, porra. Mas quando eles alteraram o motor desse motor? Hum, colombiana. Que mascarado armado, velho. Não manda aí. Colombiana? Eu não mandei ele. Tranquilo, tranquilinho, colombiana. Tranquilinho, colombiana. É, não sei de nada aqui. Até de ré, ó. Ó, 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 ó. E esse pezinho aí, doutor? Vai, ó. Olha lá. Vai, vai. Vai, vai. Ó, ó. Ó, doutor. Cuidado, cuidado. Como é que é? Tu me deixa dar um roda aí, morradinho. Que dívida, mano? Vamos ser honestos aqui, cara. Então, entre amigos. Então, vai, vai. Dá uma volta aí, vai. Já que você tá achando que eu tenho dívida com você, vai lá, vai lá. Dá uma volta. Ai, vai o bracinho dele lá. Cuidado com o braço. Tem que ter um braço elástico, ó. Cuidado, cuidado. Meu Deus, quase derrubou os caras, mano. Tomara que derrubasse. Esses colombianos, eles estão dando sorte, irmão. Eles estão dando sorte que não tem ninguém, velho. Senão, eu tinha pôcado ele na bala, velho. Ele apontou a arma pra mim, guys. Ele tava em cima daquela moto. Ele apontou a arma pra mim, tá ligado? Só que aqui é uma área safe, mano. Vai que seu patinete lá, cidadão. Vai estragar tudo ele lá, ó. Não, ele é mecânico, é que o certo. Se for a voltinha pra ir e voltar, foda. Cuidado aí, vai ficar acelerando eternamente. Vai queimar a parada, porra. Caralho, velô, trono. Porra. Eita, porra. O cara pegou no carro ali, velho. Eita. Que que foi isso? É. Eita, que que é isso, mano? Calma. Morreu, morreu, morreu. Ô, o cara que é isso da minha coisa lá, tio. Ô, vou dar um retão nele, hein, mano. Ele tá metendo louco, hein. Ah, teste que eu ouvi. Teste que eu ouvi. Teste que eu ouvi. Teste que eu ouvi. Eita, olha o treta que tá dando aqui, mano. Ô, fala com ele pra voltar com a minha parada lá, tio. Meu carro não tá armado, mano. Mano, e cadê, pai? O cara foi lá e não voltou até agora, tio. Ih, mano, roubou seu patinete. Mano, não vai te louco, não. Eu ouvi o olho vermelho dele. Meu Deus. Ô, deixa... Ó, você viu que o cara tem olho vermelho assim. Eita, porra, o patinete. Eita, porra! Caralho, cuidado, cuidado. O cara tá armado aí. Quer vender pra mim? Quer vender pra mim? Vender? Vale um rim, velho. Você dá pra dar seu rim. Você quer? Apertar essa rosca aqui. Tá metendo louco, hein, mecânico. Aperta essa rosca ali. Aperta do cara ali, ó. O de olho vermelho, vai lá, ó. Presta atenção lá, presta atenção. Ô, 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 olho vermelho. Ô, olho vermelho. Ô, olho vermelho. Deixa o mecânico fazer uma paradinha rapidinho. Vai lá, mecânico. Para quieto aí, para quieto aí, aí, ó. Vai lá. Aperta a rosca dele aí, vai lá, mecânico. Aê, aperta a rosca dele aí, mecânico. Boa! Ah, ele gostou, mecânico. Continua, continua aí, ó. Sai, né, cara. Sai, né. Aí, ó. Trouxa do caralho. Já volto com vocês aí, mano. Já começa, já tô pagando 10, velho. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Vai, guerreiro. Vambora. Porra, vai deixar eu ficar pagando aqui, seu bicho trouxa do caralho, velho. Vambora. Meu Deus, você vai ajudar, não? Ué? Aqui, guerreiro, ó. Se você não tá escutando, aponta o dedo aqui, ó, vai. Vai, você igual a ele. Você paga igual a ele. Pô, aí. Bora, guerreiro. O braço do guerreiro aqui já deve tá doendo. Vai botar pra soldado, é um monstro. Meu Deus, ó. O braço tá doendo, ó. Bora, guerreiro, bora. De pé um dois, da Silva. De pé um dois. Não quero que você se mata, não. Ele vai pagar quarenta. Meu pai, velho. Eu quero quarenta. Você é o Ian. É o Ian? Vai, vai, aí. Puxa. Quarenta. Você tá devendo quarenta. Vai, paga quarenta, tio. Boa tarde, guerreiro. Vem pra casa do caralho, tá? Não tem problema não, vai. Só o da Silva pagou. Você vai pagar aí, guerreiro. Vai pagar, seu pai. Isso mesmo. Fiz eu ficar pagando aí como um palhaço, sozinho. Vai, vai, vai. Põe os japoneses reclamando, vai. Vai, isso aí. Quarenta, guerreiro. Sete. Nove, dez. Aí, Edu, já tinha que tá no chão. Tinha nem que ter perguntado. É, porra. Eu já paguei, velho. Vai pra casa do caralho. Cinco, três, quatro. Revirar sargento a partir de hoje será cobrado. Será cobrado o quê? Postura? Será cobrado? Camaradagem. Sabe que palavra é essa, Edu? Camaradagem. Tá metendo louco. Vai ser companheirismo, senhor? É. Vai ser cobrado isso tudo. Sim, senhor. Vamos dar início aí. Vamos pegar uma barca preta aqui. Vambora. Vai pilotar a barca preta. Vai ser o Raidu ou vai ser o da Silva? Tem que saber. Vai, Raidu. Pode escolher. Tudo bem, então. Você vai escolher nada, Ian. Cai. Dez. Dez, Ian. Dez, Ian. Vai, seu trouxa do caralho. Dez, Ian. Caguei. Ai, caralho, velho. Eu vou ter que ser P2 nessa desgrama, velho. Vai, desgrama. Que merda, mano. Até esqueci como é que inicia essa... Pô, aí tem que se trancar, pô. Caralho, marrego. Vai, 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 vai. KP Comando. KP Comando. Tá por aí, comando? Que guerreiro. Tá por aí? Não, eu tava querendo falar com o senhor. É... Agora me deu branco. Alguma situação, guerreiro? Alguma situação? Não, eu ia falar. Eu esqueci. Patrulhamento. Eu ia falar KP Comando. Falei KP Comando. Eu tô enrolando. Calma, calma. Tô tentando entrar na sua metade, guerreiro. Não, não. Ponto de droga? Não, agora eu esqueci. Eu vou lembrar no mesmo caminho aqui. Colômbia. Eu vou conhecer. Eu vou conseguir. Ah, sim. Para um pouquinho. Para um pouquinho o carro aí. Antes de a gente sair. Eu tava lá na... Na mecânica. Tinha dois colombianos mascarados armados em cima de uma moto. Metendo louco lá perto da mecânica. Ah, sim. Tá vendo isso aí também? É, agorainho. Agorainho. Vai pra lá. Você lembra da vestimenta? Sim, roupa do PSG. Eu me segurei. Ah, beleza. Me segurei, me segurei. Exatamente. KP Central. Tem ninguém de patrulhamento. Só nosso. Maravilha. A criatura anula o primeiro da BAC Comandos iniciando o patrulhamento. Qualquer QRR, QRR1 só jogar na rede. Quer ser? Caveira. Vai. Todos entrando de trabalho aí, Gabriel. Sim, senhor. Eu enrolei, guys. Aquele início. Eu ia falar que é AP Central. Eu falei que é AP Comandos. Não, porque a cidade é nova. Caralho. Vem, também que ele não pegou, vai. Ou ele pegou e deixou quieto, vai. Tá, porra, vai. Tinha esquecido já, vai. Vê se eu acho aqueles caras, guys, agora. Trabalhando. Moto, mano. Acabaram de roubar a sua moto? Como é que ela... Uma XT Preta. Foi pra lá, ó. Beleza, vamo pra lá, valeu. Ok, ok. XT Preta. Mas deu tempo de roubar uma moto dessa? Meu Deus, rápido. Caramba, os caras foram rápido. É, acabaram de... Ó, tem uma moto aí na frente. Tem uma moto aí na frente. Ó, acabou de roubar. É eles mesmo. Pode ir. Vai parar, não, vagabundo. É eles mesmo, é eles mesmo, ó. Acabaram de roubar. É eles mesmo, é eles mesmo, ó. Sabe por quê? Porque eles, a gente viu eles roubando. Ó, voando? Eita, porra. Vai, pode ir, vai. Tá voando. Eita, cuidado aí, pão. Vai atrás. Ele tá descontrolado, esse cidadão aí, vô. Que isso, vô. Eu tô achando que vou buscar o pneu dele. Calma, calma, calma. Ó, já vou mostrar de um, já. Eu tô achando que vou buscar o pneu desse aí, vô. Pode buscar, vô. Ah, é, tico. Só faltou. Pê, Pocô, iniciando a perseguição, ó. É verdade. Uma moto indo em direção a São Paulo pela rodovia, passando agora perto da prisão. Em direção a São Paulo. Ah, mas ninguém responde, não é, tico. Vai pegar. Não, é porque só tá novo. Só tá novo. Essa moto aí não é rápida, não. É só seguir e não parar agora. Não, não, não. Só. Vai passar a ser barata. Vai morrer. Se não parar, vai tomar. É tem três segundos. Cuidado, cuidado. Vai cair. Essa moto aí é roubada. A gente sabe. Essa moto é roubada. Não, não, não. Desça, parou. Parou. Ah, furou o pneu, furou o pneu, furou o pneu. Olha, isso aí é com ele. Esse aí é, tá com ele, vai com ele. Volta, volta, volta. Não quer aproveitar isso não? É, não sei. Fecha, fecha o cara. Fecha, ele tá vindo, ele tá vindo. Fecha o cara, fecha o cara. Ah, tá virando, tá virando. Vamos ver. Vamos ver. Não, tá bom, outro não. Desbarca, desbarca. Acertei. Desbarca. Tem que ir, tem que ir atrás. Alguém, alguém caiu? Que merda. Caiu? Puta que pariu, os caras estão todos machucados, velho. Tem um nosso caído, vai ter que levar para o hospital. O hospital está morto. 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 Tentando pegar aqui. Nossa senhora, eu tô um pouco difícil. Não, senhor. Consegue não. Consegue não. Boa, amigo. Cadê, cadê? Bota ele no carro, bota no carro, vai. O P1 caiu, mano. Pior que era os caras mesmo, mano. Quero os caras, tio. Botou no carro, botou no carro. Cadê o comando? Coloquei. O comando está lá. Ele está vindo lá. Vamos lá, buscar ele. Vamos lá, buscar ele. Vai, vai, vai. O motor, o teu ruim? Não, quebrou. Quebrou, já é. Quebrou? 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 Calma. Excelente, tem placa. O motor da viatura quebrou. Cuidado, cuidado, senhor. Pode ser a XT lá com a roubada. É ela mesmo. Vai, vai. Dá o COVID, dá o COVID. Pode gostar do local aí. Cuidado. Ele parou essa viatura? É, ele... Eu não sei o que aconteceu. O outro ali foi atingir. Tem que levar para o hospital. Esse aí vai ser morto. Eu falei para pegar o de trás. Eu falei para pegar a merda do de trás. Estava prevendo que aquele era amigo, viu? Buscou o cara. Merda. Caralho, é assim. Não vai vir aqui não. Não vai bater de frente não. Aquele cara vai ter que ir para o hospital, senhor. Não vai bater de frente não. Ele vai ter que ir para o hospital os dois lá. Que tomaram o tiro. Não, achei que tinha morrido. Porque para mim ele até chegou a cair e levantar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É com brevidade, deixa o Raidu e a gente vai na busca. Rapaz. Primeira moto. Exato. A gente pegou ele no flagra roubando. Não, pegamos no flagrante. A gente vai encontrar esse cara ainda. Ele foi sentido. Falar como... Máscarazinha preta, bonézinho para trás, tá bom? Sentidos são mal, velho. Para mim eles já estão mortos. E se eu pegar não vai ficar para a vida não. Preciso acertar o Raidu sem querer aí. Eu tenho certeza que é os caras que estavam lá lá. Eu acho que é colombiano aquele ali. O Raidu está de colete, tá bom. É, não. Aquele ali a gente foi para São Paulo. E não tem que voltar. O hospital de São Paulo está em greve, tipo é. Ah, vai, vai. O negócio é que o Raidu... É, não sei se você vai estar consciente. Mas... O importante é que o negócio é que... Aguenta, aguenta. Não, Guilherme, você vai ficar bem. Vamos, doutor. Vai ficar bem. Doutor, brevidade, viu? Baleada aqui. Cidadão. Sua moto se encontra depois da ponte aqui. Sabe aquela ponte que você passa da prisão? Você continua ela e vai virar à esquerda. Ela está ali, só que está com a pneu furada. Cata vento. É a XT preta, a sua. Sua XT. Seu nome é qual? Fala seu nome. Ah, é do cara que roubou? Qual que é seu nome? Adriano. Ah, então... Excelente. Pô, você pegou o nome? Pegou o nome da moto? Eu tenho o nome do ladrão. Ah, beleza. Beleza. É... Devagar, eu. Correto, correto. Não fica na frente do tiro, não. Para de tabando. Para, para, está voltando. Para, 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 para. Calma, 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 calma. Ele não... Ele está indo em volta. Entrou. Claro. Não, o tiro nem pega no cara. Que porra é essa? É de chumbinho? Tá, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Oh, oh, está vindo o carro, hein? Está vindo, está vindo. Deve ser blindado, deve ser blindado, é blindado, é blindado. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, esperto. Oh, senhor, vai dar tiro no carro dele? Que isso, para os caras que dão tiro no carro deles lá, velho? Meu Deus, o comando está metendo bala nos caras, velho. Isso vai dar ruim, porra. Caiu, 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 porra. Ele não está lá não, hein? Eu acho que ele caiu, hein? Eu acho que ele caiu, hein? É colombiano de merda. O que é a PIB? O copo está no copo? É colombiano, trocando tiro com a PIB na fronteira, mas está tranquilo. Eles são covardes, eles são de longe, moçando dedo. Covardes. Que é sério. Vamos embora rápido aqui. Mas ainda precisam de QRR do BOP? Calma aí, entra aí e puxa a viatura, porque aí é meio intenso. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Não, eu estou com o cotô, ele tem caído. Caralho, comando doido, mano. Entra, entra, rápido, entra, rápido. Agora é a hora de ir, ó. Olha lá, olha lá como eles são covardes. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Se eles começarem a vir, separa a viatura. Nada, covardes. Tá bom. Nossa senhora. Vou tirar da vez melhor essa Colômbia aqui, vou estar cada vez melhor. E aquela bosta ali estava com blusa branca, o cara que a gente atirou estava de blusa branca. Sei, sei. E fala, esses caixinhas costuma ser, também, levar alguns segundos, hein? É, esse daí demora. Tem alguém que conhece aí, como é que é que funciona? Ó, aqui, aqui. Aqui, aqui. Agora que a gente tromba de frente com eles. É que teve, eu tive uma ocorrência que eu estava a uns 4km de distância e consegui ainda chegar no carro. É, não, esse daí eu não chegar, porque eles vão chegar na linha reta, ó. Se você for nessa linha aqui, a gente consegue pegar ainda ainda, ó. Estão aí, estou aí. Eles vão estar aqui ainda, hein, senhor. Vão estar aqui ainda, hein? Lógico, eu vim voado, ó. Vamos pegar. Tá aí, ó, tá aí. Pegou, 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 pegou. Parou, parou. Senhores, perseguição. Suposto ladrão do caixa eletrônico. Praia. Direção do Norte. E tem H pra eles, olha. Tem um momento, não tá aí. Ah, relaxa. Pode ir, pode ir, pode ir. Então vambora, vou meter o pé. Essa bota não. Essa bota é difícil, essa bota aí é difícil, pode ir, ó. Nossa, o cara é do PSG aí. Ó, parece que ele está freando. Tô pegando, hein? Tô pegando, hein? Tô pegando, hein? Vai cortando, bota as curvas. Tô pegando. Ó. Tô pegando, hein? Ele é um idiota, parece que eu só me engano, hein? Sim, ele tá querendo te jogar pro lado aí, ó. Cuidado. Deixa ele, deixa ele. Seu bração do caralho. Vai perder o cara ainda, quer ver? É, quer saber, nulo o segundo do bebê, se apropriamente, quer ver que a revista toda ele. Sai, sai pela outra saída. Tá passando na ponte, na ponte, ponte de ferro. Ponte de ferro, ponte de ferro, passando na frente. Sentindo o rio aí, bota. Cortou pelo visual. Visual. Visual, visual, não mandei na rede, tá na rede, tá na rede. Ah, aí sim. Já tá colado, tá colado lá. Tá colado. Quero o tanto que esse... Ah, subiu. Ah, subiu, subiu. Ah, fudeu, fudeu. Tenta ler, tenta ler, tenta ler, aqui, 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 aqui. Vai atualizando, o meu celular, o meu celular do EV. Ó, virou, virou, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vou pegar de frente. Não, não, subiu, subiu. Tenta subir também, vai subir, vai subir, vai subir. Tá, agora, agora, agora. Aqui dá pegagem de cima, eu acho. Tá, vamos tentar pegar ele, vamos tentar pegar ele. Nossa, é muito complicado. Não, mas eu vou... Tô tentando. Tô tentando. Pega, captura. Tô nem aí pro buraco dele, filho. Exatamente, o buraco dele agora é nosso. Buraco dele agora é do EV. Vambora, vambora. Se não tiver nada, eu vou matar ele, velho. Eu vou matar. Vai parar não? Vai parar não? Tá bom então. Estoura o pneu desse cara aí, velho. Em minha conta, vai. Tá de sacanagem, né? Vai ser rápido, vai. O cara foi, guys. Ele foi e voltou só pra dar fuga. Vai, vai. Vai ficar de gracinha mesmo, né? Vai morrer. Vai morrer. Voltou pra ser abordado. Desce dessa merda. Não tem condição não, não tem condição não. Só bota na viatura e leva. Só bota e leva. Esse aqui eu não vou dialogar. Vamos embora, vamos embora. Qual foi, Dossom? Vai, leve ele na viatura aí. Vai, encosta lá. Não tem condição. Esse aí pra mim não tem condição. Encosta lá. Tem uma VT aí com vaga disponível. Claro que não, ele não vai ter nada. Vem, filho. Você enche de ser palhaço, entra aí. Vai, vai, vai. Acho que não vai ter vaga, não. Tá de brincadeira. Você passa por nó e depois volta ainda, dando fuga na gente. Eu acho que volta pra ser abordado. Você acha que eu sou fioxa? Você é, porque você deu fuga. Ah, agora? Ele deu fuga por quê? Ninguém tem. Se cair, se o bop tiver mais perto também, bop, serve o senhor. Ele só parou por causa do tiro no olhar. Ele não deu sinal de parada, não. Ele deu sinal de parada, não. Passou pela viatura, depois voltou e pediu pra ser abordado. Tem uma área de testar lá perto da mecânica, não é na rua, não. Ele tava testando. Testar? Não, não, eu já falei. Esse aí não perde tempo, é B. Não perde. Cidadão, era só você ter continuado reto, hein. Pra que quis voltar? Tanta estrada pra você testar, você vai e depois volta ainda pra passar por nós ainda. Tem uma pista lá na mecânica, tem a porra toda. Tá pedindo. Porra, só não entendi por que rasgar a moto. Beleza, agora rasgar eu junto. Então, é porque a bala deve ter batido no chão e voltou nas suas costas, entendeu? É o que acontece, pô, acontece. Batei no chão e morreu. É que eu vou falar pro senhor, a gente tá em alerta máxima aí, que a gente acabou de trocar tiro. Você... O motoqueiro. Mas... A gente foi atirar no pneu. O objetivo era no pneu, foi no pneu. Só que ninguém tem mira perfeita. Em movimento, entendeu? Em movimento, em movimento. O que é que é? Não entendi o que você falou. Quem eu? É? Você falou meliante, não entendi. Não, é o... O senhor aí da barca ali, falou assim que em meliante, ele não tem a mira perfeita. Não, a gente falou que... Eu falei que ninguém tem mira perfeita, o cabeça ou outra. Em meliante você falou, filho. É, você vai colocar a palavra na minha boca agora? Uai, filho. Você vai colocar a palavra na minha boca? Você vai falar que você não falou. Isso aí, quebra ele. Tem vontade de tirar o gemo desse cara aqui e deixar ele quebrar o raio, tu, mano. Eu falei que ninguém tem mira perfeita. Além de burro, é surdo. Eita, porra. Calma. Total, Gê. Calma, calma. É, o diabo é sacado. Não é possível, tu não falou assim. Calma, esfria, esfria. É por isso que eu falei, pra evitar conversar com ele. Esfria, esfria. Você só vai somando a sua pena. Você não falou isso, não. Eu tô tranquilo aqui, é bom que ele toma mais pena. Desembarcar, é. Olha, eu tô zen. Eu tô zen, eu tô zen. Cantar Calypso tá dando certo, velho. Valeu mesmo. Valeu, Calypso. Vem cá, é isso. Valeu, tranquilo, no Brasil. Vou tirar aqui. Tire ele aí. Você tá de palhaçada, né, mano? Vamos lá, rapaz. Bora. O que ele me chamou, não? O que ele me chamou? Não, mas vai lá. Você xingou, vai lá. Você xingou, vai lá. Ah, filho. Pô, tá de brincadeira, caralho. O cara tá achando que... Ah, caralho. Guys, é o seguinte. Tem uma área ali na mecânica que é pro cara testar mesmo. Carro e moto. O palhaço, ele viu o nosso carro, passou. Eu freiei, eu falei, de boa. Passou, moto, caramba. Continuei. Só que... Ah, tá pedindo o EB lá. Só que ele voltou e aconteceu aquilo ali, mano. A gente, eu fiquei, dei duas paradas pra ele parar e ele não parou. Aí, fomos atrás. Só parou por causa do tiro. O que ele já fazia? Castiga, né? Castigo, né? Não aprende, não amou. Exatamente. Ah, não. Eu vou ter que bater, mano. Eu vou ter que bater nos caras, guys. Pode ficar tranquila, tá? Esses caras aqui acabaram de xingar nós, véi. Mas pediram, véi. Pô, por que os caras não ficam de boa? Pô, eu tô fazendo a parada na moral, véi. Mas pediram demais, véi. É que eu não tava gravando, mano. Pô, tá de brincadeira, véi. Eu quero parar de bater, mas parece que eles sabem disso. Cheguei, cheguei. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí? Repete de novo o que você falou lá. Pô, eu não. Repete então, de branco. O que você falou? Tá dando risada aí. Só repete. É só repetir, vai. Só repete. Eu sei que foi ele aqui. Eu sei que foi o Diúlio aqui. Eu? Sim. Repete o que você falou. Falei que eu não sou cego. Com tom de deboche, você sabe, né? Não, falei que não. Não, tô perguntando. Não, tô perguntando. A gente pergunta se você não tá vendo a viatura não. Você não. Você acha que é... Eu não sou cego. Então, não sou cego, ué. É sinal que eu vi, doutor. Sinal que você viu, ué. Positivo. Cuado, cuado. Deixa eu tirar seu chapéu aqui, calma. Ai, ai, ai. Vamos tirar. Vê se tem alguma coisa que vem. Puta, que pariu. Eu não queria bater, mas é ordem, né, véi. Ordem é ordem, véi. Ai, 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 ai. Você vai ver. Nossa, que brote. Próxima vez que você vê aquela viatura, do exército. Não quero saber as outras, mano. É bom você respeitar todas, mas do exército não faz isso, entendeu? A gente não é treinado pra tomar conta de vocês. É só a polícia normal. Chega, doutor. Ai, ai, ai. Tá me entendendo? Correto, correto. Você entendeu, né? Entendi, doutor. Exatamente. Exatamente. Agora a gente tá chegando ali. Como é que você tem que falar com ele? Boa noite. Boa noite. Mascarazinha aí é de que? Carnaval? Doutor, eles falaram agora que sempre que vem, ele vai dar boa noite. Vai parar de responder. Vai. Aprendeu? Com a educação. Aprendi. Pode tirar o geral dos dois eles, tem problema não. Foi sem esse colacho, viu? Isso aí é educação que chama, viu? Pode tirar. Tá vendo aí? Espero os senhores aí. Isso aí. Não gostei desse jeito de educar não, hein, doutor. Papo da educação. Tá vendo a educação boa que a gente passou por você agora? Isso, que travação do caralho, velho. Tem que resolver isso, cara. É culpa a placa de vídeo nova. Minha mãe, isso aí, resolve entre vocês dois aí. Isso aí. Isso aí, isso. Nossa. Aí não, aí não. Aí você vai tomar dobrado. Aí tem que tomar. Você bateu no militar, pô. Você deu espada no militar, é só morrer. Meu Deus do céu, velho. Ele bateu no milício. Vai pegar meu capacete ali, pega aí. Deixa eu pegar aqui do chão. Minha mãe do céu, velho. Que bagunça. Quem sabe quando chegar lá, né? Toma aí. Ele tirou o capacete do general agora. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar viatura. O seguro já vai cobrir a loja do seu Zé. Entendeu? O seu Zé já foi pra casa. A gente não vai fazer essa loja aí não, só que ele está esperando os caras chegarem. Mas justifica? Justifica o roubo? Mas se for assim, senhor, agora eu vou entrar naquele banco central ali agora e pegar o dinheiro. Tem seguro também? Ué, eu recomendo o senhor de fazer isso. Ué, vamos fazer junto então, pô. Sai aí. Você já roubou o banco também? Não, ainda não, mas quem sabe um dia, doutor. Ah, cidadão, como é que você está bebendo com essa máscara aí? Deixa eu te fazer só uma perguntinha bem simples aqui, objetiva. Você tem algum refém aí? Não, doutor, não temos. Então o que me impede de te dar um tiro de fuzil aqui na cara? O que ele está me pedindo agora? Levanta, velho. Levanta, você está roubando a porra de uma loja. Levanta. Levanta, a gente vai atirar. Vai, vai pro fundo dessa loja aí. Vai, vai. Converse comigo de lá. Ah, você não sabe o senhor, mas não. Vai lá, vai lá. Tá achando que está na casa, pô? E a gente está pra brincadeira aqui. Pode fuzil aqui apontado, velho. Você está com uma porcaria de uma pessoa na sua mão, olha que todo fuzil na sua cara. Explica a situação pro Bob aí. O Bob chegou, explica. O Bob aqui, o Bob aqui. Pede o carrinho do Bob aqui. Pede o carrinho do Bob aqui. Deixa ele se virar aí, mano. O cara bebendo, metendo no louco. A gente, a gente passou por aqui, eles estavam ali roubando. Aí os caras vão atender ali, olha. Aí, eles vão ficar fazendo lojinha. O caralho que vão ficar na lojinha, tio. O curativo dele tanca, entendeu? Ah, o curativo tanca, né? Você entendeu? Ah, vamos ver, o médico falou que é colombiano lá, né? Eu acredito, eu acredito. Eu consigo saber quem era, senhor, porque eu tava lá na hora da mecânica e era o mesmo cara. Isso é branco aí também, arrepiado. E deve ter dormido, né? Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Cara, isso eu vou levar pra paz. Por que aqueles lá não tem? Ah, acho que deve ser eles invadiram lá e esqueceram de construir um hospital, né? É. Não. O país e o terceiro mundo. Ah, tem isso aí. O Doutor, vamos segurar isso aí. Vai segurar, vai segurar. O cara acabou de chegar, eu acho. Ele mandou uma mensagem. Se não ele manda, é que fugiu. O Doutor que caguetou, mano. O colombiano chegou lá, velho. Aquele dos tiros. Eu não vi que não tinha erro, eu falei, não tô te entendendo, não. O vagabundo bebeu na minha frente. Não é, não tava entendendo nada ali. Deixa eu explorar, cara, tem esse tiro. Ele é... Ele levantou na hora que viu que o bagulho escolou pro lado dele. Sacou a boca ainda por cima. Deixa ele aponta aqui logo. Pega, pega, velho. Ah, não, pega não, pega não. Deixa, é os mesmos lá. É os mesmos, é os mesmos. Pode embarcar, vai. Tá bom. Embarcando. Dono do carro rosa. Quem é o dono do carro rosa? Quem é o dono do carro rosa? É o C, barbudo? Excelente. Que que ele tinha aí, doutor? Oi, ele falou que ele tava com uma dor de cabeça. É, ele chegou mancando? Não, ele não chegou não. Não? Ele já tá bem, doutor? Não chegou fudido não? Não, chegou normal. Entendi. Tá, já é suficiente. Vem cá, vem cá, colombiano. A gente vai conversar. Você não deve ter o visto, não. Provavelmente você não tem o visto, né? Pô, doutor. Pega leve com o cara aí, doutor. Certamente não tem. Tem o visto? Tem o visto? É pra pegar leve com ele? Eu, mano, eu não tenho. Amigo dele? Então vamos lá fazer seu visto agora. Eu pensei que tem algum pep, né? Eu, mano, eu tenho igual ficha, sim. Você tem ficha? De dois anos atrás. Eu sei disso, eu sei. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu sei que você tem. Como é que é o nome? Thomas Scott. Thomas Scott. Tinha P1 no carro dele. Então vem cá. Mão na cabeça e acompanha. Encaminha ele aqui também, por favor. Tem que ter, mano? Tem vaga na viatura? 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 Eu sei que tá com alguma coisa aí. Tá bom, então sai o Mike e eu vou levar o carro do cidadão. Parabéns, policiais. Boa, boa, cidadão. Boa, cidadão. Quando vê essas coisas assim, tem que denunciar, entendeu? Pois, tira. Tá toda errada aqui, tá toda errada. Vai te contar comigo. Sim, senhor, sim, senhor. Abaixa a mão. Abaixa a mão, você quer entrar com a mão pra cima? É, base. Nossa, esses aqui vai ter que falar, hein? Thiago? Thiago é o nome de brasileiro. Thiago o quê? Guira, irmão. Nunca fui preso. Thiago o quê? Guira. Guira, corre. Não, L-I-R-A, irmão. L-I-L-A. Lira. R-I-R-A. Lira. Lira, 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 Lira. Lira, Lira. Lira, Lira. Lira, Lira. Lira é o nome brasileiro, pô. Se não é... Tem alguma coisa aqui? Descendei. Mas eu tenho a cidade de mim. Descendei. Bateria e cabo? É, bateria e cabo. Correto. Eu tô precisando fazer um choque aqui. Vai dar ruim pra aquele ali. Cadê a bateria? Deixa eu pegar aqui a caixa. Você conheceu, Roberto? Tá funcionado da seguinte maneira, tá? Da seguinte maneira. Pode ficar aqui, ó. Aqui não, daqui eu tô aqui. Pé desse tintor aí. Da seguinte maneira, tá? Vai ser do lado bom e do lado ruim. Você vai escolher. Você vai escolher seu caminho. Então tá. Vai começar a falar agora, tá? Não eram esses dois que estavam envolvidos nesses ovos na cidade, não? Noido, mano. Não? Não. Tá bom. Tá bom. Conecta a bateria nele lá, por favor. Eu tô vendo que a bateria já tá ali. Conecta o cabo nele aí. Colocando aqui, hein? Se você já começar... Cada mentirinha que você falar, você vai tomar, tá? Você vai tomar uma descarga, tá bom? Então tá bom. Vamos continuar. Você conhece seu amigo de onde? Da Colômbia, mano. Da Colômbia. Qual o nome do seu amigo? Thomas, e o seu nome? Fala alto. Qual? Tiago? Tiago é o seu nome. Se eu pegar o seu passaporte aí, vai estar Tiago escrito. Então pega o passaporte dele e confere lá pra mim. Tiago Lira? É, só que é Tiago Lira aqui. Vira de costas aí. Cuidado, né? Ele que falou, né? Ele que falou... Cuidado com o fio aí que eu coloquei em você. Tá na força lateral, ele, mano. Ele falou que tava sofrendo ameaças no país dele. Tá sofrendo ameaças, tá bom. Não tem problema não. Tá bom, ele de morrer. Deixa eu pegar aqui. Comando. Tiago Lira, 23 anos. Não tem nenhuma multa. Diz ele que ele nunca foi preso. Eu posso checar aqui. Checa aí. Eu quero o não fichado mesmo. O mesmo que tá com a ficha limpa e também não tá sendo procurado. Tá bom, excelente. É esse que eu quero. É esse que eu vou. E ser honesto, né? Vou te fazer a segunda pergunta, certo? Ser honesto, né? Claro. Fala gritando. Fala alto. Só não tô ouvindo nada. Claro, claro. Isso, isso. Então você trabalha do quê? Eu sou um dos sócios da banana, Eliana. Da produção. Isso aqui é uma entrevista pro seu visto, tá? Se passar, você pode entrar aí à vontade. Fazer o que você quiser no país, tá? É assim mesmo que funciona aqui no Brasil. Tranquilo. Bom, então vamos pra terceira pergunta. Essa é muito importante, tá? Eu já te vi com esse cidadão e eu quero que você me fale a respeito do Snow. Fala. O que você sabe sobre ele? Snow, irmão. É. Você sabe, você sabe. Você sabe. Eu sei que você sabe. Ele é colombiano? Lógico que é colombiano. Como assim, amigo meu, irmão? Eu tenho várias pessoas aí na colombiano. Eu te fiz a pergunta. Você só tem que responder. Porque eu já te vi com ele. Eu já te vi. E eu tenho prova que eu já te vi com ele. Então me fala aí o que você tem. Fala, me fala. Fala sobre ele aí. Eu não conheço como é Snow, então, irmão. Não tem... Toma. O nome dele é Snow. O nome dele, a porra do nome dele é Snow. Você tá mentindo pra quê? Na hora que a gente falou o nome, você conheceu na hora. Deu pra sentir. Você reconheceu na hora. Pra que mentir, cara? Já começou a doer. Precisa disso aqui? Não, eu não. Precisa? Então fala. Quem? Fala. Do que ele trabalha? Fala, fala. Ele é filho de um dos meus sócios dele, irmão. Mas eu não conheço. Viu como é que você tá mentindo? Como é que eu dei mentindo? Olha como é que acha. Ele é filho de um dos meus sócios. Mas você falou que não conhece. Mas se você é de um nome, você reconheceu. Você conhece. Opa, pá, pá, né? Tá bom, então. Tá bom. Tá bom, tá vendo? É só responder aqui e evita aí. Ele é filho de um sócio seu. Vai apanhando. Qual é o nome do seu sócio? Marcos, irmão. Marcos, Marcos. Tá bom. É colombiano? Qual o nome desse rapaz que tá aí solto? Se o nome do seu amigo for Marcos. Se o nome desse amigo seu que for Marcos, você tá mentindo. Eles são todos colombianos com o nome brasileiro. Vocês são filhos de brasileiro? É, eu sou ídolo. É, mestiço, né? Não sei qual é esse lá. Tá de boa. Mas esse Marcos, ele é colombiano também. Vamos sair. Sim, sim. Só o nome brasileiro. Viu? Tomou um choque e falou a verdade. Bom, assim que eu gosto. Tá. Esse seu amigo e você são... São sócios da banana. Quantos sócios mais tem? Não, o outro não. Tá. Quantos sócios mais tem? Joe e mais quatro. Você e mais quatro. E aí tem os dois empregados. Aí tem os dois empregados. Joe? É, o nome dos quatro. Precisa ficar nervoso, não. Tá? Pode respirar e ficar tranquilo. Já que acelera, né? Eu sei. Dói mesmo. Eu sei que dói. Se você responder tudo, não tem o que a gente fazer, entendeu? Guerreira aqui tá forjado já no ar, Sogueira. Na porrada, na pancada. Tênis Luan. Isso. E pronto. Nos quatro. Tá bom. E o seu amigo ali, você conheceu de onde? Da Colômbia? Sim, né? Colômbia. E qual que é o rolê? Vocês moram perto? Moram junto? É, moramos vizinhos praticamente. E ele faz o que da vida? Aí, eu realmente não sei. Pô, você tá andando com o cara no carro, não sabe nada sobre ele. Dá uma informação, qualquer coisa aí. É, pô. Tá pequeno louco e sou trouxa. É isso só que você tem. Assim, ele nunca falou pra você pra onde que ele vai, pra bagagem. Eu falei que vai doer. Você informou que Marcos é o pai do Snow, é isso? É isso que eu entendi também. Marcos é o sócio. Eu quero, mano, não é vida. Marcos é o pai do Snow, correto? Marcos o quê? Sobrenome? Exato. É, todos nós temos sobrenome. É possível, né? Você trabalha junto com o seu sócio, pô. Ah, sobrenome, você quer saber? É, sobrenome. Marcos Castro, irmão. Castro, tá bom. É parente de Fidel Castro, ele? Hum? Parente de Fidel Castro? Não conheço, não conheço. Não conheço, não? Tá bom, que problema não. Tá. E o Snow, o nome dele completa como? Snow? Hã? É Snow o quê o nome dele? Ué, eu não sei, né? É filho ou demisócio, não é demisócio. Então, se o nome dele é Marcos Castro, o filho é Snow Castro. É, obviamente é Snow Castro. É, mas vai que pegou o dela mama, né, irmão? É, pode ser da mama, é, exatamente. Pode ser, né? Pode ser leite, então, né? Não sei, Lúcio, sobre o nome dela mama dele. Pode ser leite? A mama pode ser leite? Não sei, irmão, não sei o nome dela mama dele. Certo. Interessante. Agora, só pra gente confirmar, senhor. Fala os quatro nomes de novo. Joe, Léo Marcos, Javier e Léo Marcos. Ué, Marcos toda hora? Fala de novo, fala os quatro nomes aí, os quatro nomes. Vai, de novo. Joe, Léo Marcos, Léo Marcos, Javier e Léo Marcos. Não, Joe não, fala teu nome e todos. Joe é o quê? Seu nome. Seu nome. O que há? Ah. Marcos, Javier e o outro. Vai, vai doer. Mais um, 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 mais um. Você falou três, falta um. Vai, vai, Diago, Marcos, vai tomar um. Tá de brincadeira, hein? Não sei pra que mentir, inventou o quarto nome, agora eu quero saber se você vai baixar esse nome. O monstro do que quer aqui, militar, ele trabalha com o nome o dia inteiro, a gente não esquece de ninguém, nenhum nome. Então vai, fala aí, segue a lista de novo. Joe, Léo Marcos, Javier e Léo Marcos. Joe o quê? É nome, você tá ouvindo não? Seu nome, meu Deus, não é Joe, não. Le Tiago, Léo Javier, Léo Marcos e Léo César. César, é César. César, é César. Eu nunca ouvi falar em César. Me deu mais um nome. Inventou o quinto nome aí, ó. Agora veio César. Eu falei que eu odeio mentira. Tá aparecendo César, hein. Eu disse que eu odeio mentira. Agora veio César. Ai, caralho, vamos ver o que te mandar isso aqui, mano. Agora eu já, deixa, olha pra mim aqui. Agora, toda a confiança que tinha criado comigo, você quebrou. Porque você tá mentindo. E eu vou falar uma coisa, velho. Eu odeio mentira. Você gosta de mentira aí, ou é o guerreiro? Nem um pouco. E você, guerreiro, gosta de mentira? Odeio. Tá bom. Ainda mais de um cara que conhece o Snow. Tá bom. Agora eu vou te perguntar. Mas... Já posso fazer uma pergunta? Pode. O que é que o Snow fez, irmão? O que é que fez? Não fala espanhol. O que é que o Snow fez? O que é que o Snow fez? Você tá preocupado? Você tá querendo avisar seu sócio, né? Que seu filho, o filho dele tá fazendo merda, né? Tá preocupado. Tá bom. Deixa eu te falar. O Snow... Isso aqui eu acho que não tem problema contar, não. Vocês acham que ele tem problema? Acho que não. Pode contar. Pode contar. Tá bom. O Snow foi o seguinte. A gente pegou ele fazendo merda. E aí, pra redimir da merda, ele contou tudo o que acontece dentro da colônia pra gente. Sabia que ele ia inventar essa, velho. É. Puta que pariu. Detalhe por detalhe. Desde os seus blindados. Tudo, tudo. Há uma carga que chega num helicóptero, um helicóptero vermelho que busca a carga. Esse cara falou absolutamente tudo pra gente. Aí eu quero saber qual o seu vínculo com ele. É, eu fui rodando uma façada, né, irmão? Então ele tá sabendo demais, hein? O que que você acha que ele mexe lá na Colômbia, lá? Rapaz, eu realmente não sei, irmão. Não sabe não, né? E esse sócio seu? Seu filho faz isso e o sócio? É, o sócio é só o poderoso, chafão, né? É, mas ele pode estar só fingindo, lavando a grana dele. Ele que tava querendo matar. A gente quer os nomes verdadeiros. Agora ele vai soltar esse cara e vai dar uma merda lá, tá? O que você quer negociar? Fala com umas coisas, Adela. Vai, então tá bom. Já começou a mudar o assunto. Pode guardar, tá bom. Não, mas aí tem uma foto dele, mano. É, não precisa tirar foto dele, né? Não, não precisa, não. Sem foto. Agora eu já até guardei o choque, vai. Pode guardar o choque, Guilherme. Fala. Bota alguma coisa. Tem dois L's lá, irmão. Novos em La Codelo. Que eu não sou aí, tá ligado? Eu não sou aí do Exército Colombiano. Eu sou aí apenas de Lolicuros. Porém, eu sempre vejo quando eu estou fazendo... Essa info do helicóptero vermelho, o que que ele faz lá? Vamos ver se bate a nossa informação. Ele é um modelo... Volatus. Um Volatus, não foi? Irmão, eu vejo muitos Volatus descendo lá. Tá, mas o vermelho é... Muitos vermelhos também? Muito, irmão. Praticamente tem uma vez por dia. Deixa eu falar uma perguntinha pra ele. Isso, pode. Pode fazer a pergunta pra ele. Você está lá há muito tempo, correto? Você nasceu lá, né? Sim. Correto. Qual a estrada mais movimentada que tem lá? Pra onde que ele sempre vai e volta? Vai e volta, toda hora. É, pela ponte, irmão. Que é a Telo Lhoté. Pela onde? Vende os minérios e menos. Aonde? Ó, a Telo Lhoté. É praticamente uma via só. Entendi. Mas principalmente em La Ponte, que é onde vende os minérios e a madeira. Não, não. Mas eu quero saber eles. Os caras armados, blindados. Pra onde que eles vão? Porque eles não ficam ali. Eles ficam ali. Mas vão pra algum lugar. Entendi. Dentro da Colômbia. Dentro da Colômbia, como eu vou explicar. Tipo, ó, vamos fingir aqui. Posso andar? Aqui, aqui é onde eu estou em La Ponte. Aí, aqui, é a estrada de voo. Correto. Certo. Segue reta até o final. Sim. Aí, de onde depois não pode andar, senão de eu morro. Entendi. Então, depois de qual ponto que você pode morrer? Naquelas casas ali. Assim, é o seguinte. Lolicoro tem uma curva. Eu só pode andar até aquela curva. Entendi. Depois de eu não pode andar, senão de eu morro. Então, dali pra frente, dá merda. Mas eles ficam patrulhando tudo. Sim, sim. Muito, muito, muito. Sempre altamente a nota, né? Só mais uma perguntinha, ô, irmã. Sobre o Snow, você já viu ele? Você já viu? Sim, é filho de misócio. Sim, filho de misócio já viu. Que tipo de carro que ele usa? Cara? É, carro, moto. Do papa dele. Do papa dele? Qual que é o carro do papa dele? Ah, tem nas várias. Eu vou ter que tirar isso aí no empurrãozinho, tá, filho? Aí. É, foi mal, foi mal. Acontece. Tem que tirar o óculos pra saber a cor do seu olho, entendeu? Pra pessoa. É, bonito, né, irmão? Se for natural. Agradável, né? Vamos, vai. É isso. Aí, guys, o cara cooperou, o cara cooperou. Vai ser liberado, vai ser liberado. Acho que ele vai ficar feliz. Se ligado. Ô, Souza, boa notícia. Ah, boa notícia que o cidadão aí vai conhecer a Matilda. Busca a Matilda lá pra ele. Onde, tio? Vai lá. Sabia que o guerreiro ia ficar feliz. O outro é só a Matilda. Tá bom, o senhor vai conhecer a... É assim, primeiro tem um encontro com a gente. Se você não cooperou, a gente chama a psicóloga. Aí ela tenta arrancar alguma coisa sua aí. É a psicóloga Matilda, ela é bem tranquila. Pode ficar tranquila. Gente boa, gente boa. Não precisa temer nada. Mas eu recomendo, tipo, você responder mesmo, entendeu? Eu recomendo, vou deixar só você e a Matilda, tá? A gente vai nem ficar aqui. Eu nem vou ver, entendeu? A gente não vai nem ficar aqui. Você conversa, tá? Eu um dia conversei com ela, não foi muito bem não, entendeu? Eu respondi direto. É, tem que ter comunicação. O problema é que ela vai perdendo a paciência, ela quebra uma costela. Exato, exato. Eu não conheço a Matilda, eu não quero conhecer agora. Se você não quiser conhecer, fala alguma coisa. Então fala, então fala. Ó, ó, ela chegando, ela chegando. É, ela tá chegando ali. Antes de chegar, solta alguma coisa, alguma coisinha. Eu não vou ficar aqui nem pra ver. E olha que eu sou que eu já vi de tudo, hein. Quando eu ver ela chegando ali, eu já vou sair. Nem quero ver também. Nossa, eu nunca vi o Souza tão contente, viu? É, vou buscar lá. E aí? Ele tá com cedo. Alguma coisinha, alguma coisinha, vamos, vamos, vamos. Esse daqui, cara, a gente interrogou ele, só que ele tá mentindo pra caralho, tá mentindo pra caralho, então ele vai conhecer a Matilda aí. Não vai ser eu que eu vou bater, ele queria que eu batesse, eu meti o louco, falei, não, é Matilda. Você tá capturado, eu sei quem é você. Você conhece lá, você sabe da mercadoria. Você não tem que entender mesmo, né, velho, que eu já sei de tudo, eu só quero que você confirma. Cara, você não vai morrer, velho, mas eu acho, você não vai morrer, cara. Mas, depende de você, ó, o seguinte, ixi, vou botar essa aí de perto. Deixa eu ver a Berenice aí. Berenice chegou, a Berenice? Eu conheci a Berenice. Deixa eu ver a Berenice, seu nome de gente boa. Meu Deus, Berenice você machuca. Excelente. Eu não vou nem ver, velho, vou de Matilda, de Matilda é melhor. A Berenice vai machucar muito, muito. Vai lá, mostra aí. Dá a última oportunidade pra ele. Vai, vai. Essa aqui é a Matilda. Tá bom, ó, deixa eu te falar, deixa eu te falar, Souza. Ele tem que estar em coma até, ele não pode lembrar de nada. Vamos lá, guerreiro. Vamos deixar o Souza à vontade. É, não é nada disso. Então é isso aí, guys, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui bando de trouxa do caralho.